A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meninos, cheguei! Oiê! Olha o que eu fiz! Oi, Cláudio! Hum, que fofo! Eu sei! Eu também estava com saudade de você! Preciso mostrar uma coisa para vocês! É muito, muito, muito legal! Vocês vão adorar! Entenderam o que aconteceu? Eu contei uma história dançando! Eu ia entender melhor se você contasse falando! Não pode, Júpiter! No balé, as histórias são contadas dançando! Como no Lago dos Cisneis, no Quebra-Noves... Ah! Tá azedo! Ué, cadê o meu? A mamãe sempre deixa aqui! Hum, hum! Eu acho que eu vim em algum lugar, mas não lembro! Então, vamos procurar! Aqui também não tá! Bolo de laranja! Não acredito! Já sei! Vou procurar no jardim! Mas eu não levei o meu pra lá! Mas lá tem abelhas! E onde tem abelha, tem mel! Hum? É que são elas que fazem o mel, Júpiter! As abelhas! Vem! Vem que eu te mostro! Vamos procurar uma abelhinha! Ué, cadê o Júpiter? Vem, Júpiter! Vamos pedir mel pras abelhas! A gente pede daqui! Elas não conseguem vir aqui picar a gente! Conseguem? As abelhas são insetos selvagens! Elas não picam por mal! Vem! Eu cuido de você! Nem vamos chegar perto delas! Prometo! Uma abelha? Você tá me dizendo que viu uma abelha lá fora? Onde ela tá? Precisamos pedir o mel! Deixa eu ver se é uma abelha mesmo! Pá, 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 pí, 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 pí! Achei! Não acredito! É uma abelhinha! E ela tá comendo o meu bolo! Vai lá logo pedir o mel! Ah, não deu tempo! Ela foi embora! Acho que ela mais gostou do seu bolo! Vamos pegar o bolo e investigar! Será que ela deixou rastros? E se tiver uma abelha lá fora? Nem uma abelhinha no nosso jardim! Acho que eu vi mais uma abelhinha! Ué! Mas essa não é a mesma abelha! É outra! Ela tem menos listras! Vai ver ela trocou de roupa! Negativo, Júpiter! Essa é outra abelha! Certeza! Mais abelhas? Precisamos ver isso! Nossa! Elas parecem estar dançando balé! Que lindas! Ei! Como todas essas abelhas vieram parar aqui? Será que uma contou pra outra do meu bolo? Afinal, o que que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo eu vou descobrir Temos que descobrir Como todas essas abelhinhas Vieram parar no meu bolo Já sei! Telepatia! Teu o que? Telepatia! Comunicação extraterrestre Etes! Eles falam sem falar Falam pensando Abelhas aliens Isso é legal E sabe como vamos descobrir Se elas falam por telepatia? Assim, ó O experimento vai funcionar assim Se essa abelhinha falar mesmo por telepatia Ela vai mandar uma mensagem Dizendo que está presa Então, as abelhinhas amigas dela Vão vir aqui e salvá-la Obrigada, Cláudio Agora é esperar Tá demorando É, vocês têm razão Vamos libertar a abelhinha Mas, se as abelhas não usam a telepatia Pra falar uma com a outra Como é que elas falam? Se a gente não escuta elas falando Como? Já sei E se esse voo das abelhas for uma dança? Elas podem estar contando uma história Como no balé Só tem um jeito da gente descobrir Vamos fazer de conta Que a gente é abelha E voar até uma comédia Eba! Eba! Uhul! Eba! Uau! Que lugar mais legal! Bem cheiroso Tem cheiro de... Mel! Ué! Da onde saiu mel? Parece uma pista de dança Que legal! Será que vai ter uma festa de aniversário? Ué! Nem trouxemos presente Hora de requebrar! Alguém disse Requebrar? Eu também sei requebrar Sua vez, Cláudio! Ele encontrou Uma patinha açucarada Com sabor de laranjada Isso é demais! Essa é a melhor experiência de todas! Ela achou, ela encontrou Uma patinha açucarada Com sabor de laranjada Uma patinha açucarada Uma patinha açucarada Com sabor de laranjada Com sabor de laranjada Com sabor de laranjada Vocês viram? Elas estão falando do meu bolo! Falando não! Elas estão dançando! Elas estão dançando! Ela também está dançando! Uma patinha açucarada Com sabor de laranjada Com sabor de laranjada Com sabor de laranjada Com sabor de laranjada Ela disse Ela está dizendo Que o bolo está perto daqui! Ela disse que o bolo está por aqui Ela disse que para mim Seguindo a estenda no terceiro pé de jasmin Ela deu a localização exata do meu bolo dançando! Isso é incrível! É demais! É perfeito! Também vou! Parece que as abelhas souberam do meu bolo através de uma dança! Uma dança! Puxa, isso é tão legal! Acho que elas estão indo comer o seu bolo! Legal! Vamos voar com elas até em casa! Tome de abelhas! E eu, a cientista abelhuda voadora! Vamos brincar de falar dançando? Legal! Júpiter, você vai ter que descobrir o que eu e o Cláudio vamos falar pra você! Ei! Já sei! Já sei! Vocês querem saber onde está o mel! Eu vou dançar a resposta pra vocês! Viu, viu, papá! Viu, viu, papá! O mel! O mel está no caminhozinho? Será que o mel é amarelo porque tem a cor das abelhas? Ou será que é amarelo por causa do miolo das flores? Qual será a flor predileta das abelhas? As grandes? As pequenas? Será que todas as abelhinhas fazem mel? Ai, são tantas perguntas! Cores para a Cláudia Cores para a Cláudia Que você me pegou Sabia que você passou por mim um montão de vezes e não me viu? Hora de ir! Tá na hora, Cláudio! Certo, Cláudio! Vamos logo pra Dra. Jane pra cortar as unhas! Tudo bem, Cláudio? Preparado, Júpiter? Vum, vum! 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 Pronto! Chegamos, Cláudio! Dra. Jane! Chegamos! Calma, Cláudia! Já vai! Puxa! Acho que chegamos cedo Olha, Luna! Esse olho aqui é igual ao do Cláudio É mesmo? Idêntico! Como será que o Cláudio vê o mundo? Não sei Será que ele enxerga que nem a gente? Então vamos descobrir! Porque eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a puga pula Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Cláudio Cláudio Como você vê o mundo? Oi, algodão Ele me sabe eu também Cachorrinho fofo Será? Será o que? Que o Cláudio enxerga do mesmo jeito que o algodão As mesmas coisas Do mesmo tamanho As mesmas cores Será? Vamos fazer um experimento Oba, vamos Vamos fazer o experimento das bolinhas coloridas E descobrir quais cores eles veem Legal! Vamos começar Cláudio Algodão Vocês vão participar de um experimento muito, muito, muito importante Preparados? Uhum Cláudio Por favor Vá até a fileira de bolinhas E pega pra mim a azul Igual essa aqui Vai Cláudio Bolinha azul Ixi Sua vez, algodão Bolinha azul, hein? Vai Ele trouxe a bolinha azul, Luna É mesmo? Obrigado, algodão Bom rapaz Será que o Cláudio não conhece a cor azul? Por favor, Júpiter Pode colocar a bolinha azul lá de novo? Cláudio Sua vez Você pode me trazer a bolinha verde como essa aqui? De novo Será que o Cláudio está precisando usar óculos? Vai ver O azul furão e o verde furão São diferentes do nosso azul e do nosso verde Algodão Agora a gente quer que você traga uma bolinha igual essa aqui Vai Ixi Ele ficou olhando pra verde Pra vermelha Ele trouxe a bolinha azul, Luna Preciso anotar isso Agora é a prova final Hora da bolinha vermelha para o Cláudio Obrigada, algodão Pode brincar agora Sua vez, Cláudio Por favor Por favor Pega a bolinha dessa cor, ó A vermelha Pode ir Legal O Cláudio vê o vermelho Será que é por isso que ele vive pegando meu polvo vermelho de pelúcia pra brincar? Será que o Cláudio enxerga só o vermelho? O mundo todo vermelho? Será? A gente vai descobrir isso E vai ser agora A gente vai fazer de conta que era furão E ver como o Cláudio enxerga o mundo Eu sempre quis ser um furão Mãe, a gente já furão Você ficou muito bem com essa pelagem cinza escura, Júpiter Cinza escuro? Nossa! São muitos tons de cinza Nunca vi tantos Essa é a melhor experiência de todas Falta cor no mundo do Cláudio Parece aqueles filmes que a vovó gosta de assistir Só que tem vermelho Eu gosto É mesmo! Foi por isso que ele trouxe a bolinha vermelha Isso é muito legal Tô sentindo o cheiro de algodão Ele não pareceu tão fedido É que agora vocês são furões E os furões sentem o cheiro super bem Nosso faro nos ajuda muito Nossa! O Cláudio precisa mesmo usar óculos Não, não preciso não Não, 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 não se atrapalhe Só porque a gente não vê detalhe Não, 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 tá tudo bem A gente tem olfato também Não, 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 não se incomode não Parece confusa a nossa visão É pra isso que nós temos uma boldição Agora um furão à noite é maior diversão Quando chega a noite é uma beleza A gente enxerga todo com muita clareza Tchoo! Tchoo! Chuchu, beleza Cifurão é legal Cifurão é incrível Cifurão é demais Legal, demais, incrível Cifurão é legal Cifurão é incrível Tem algum furão aí querendo cortar as unhas? Tem sim! Vamos entrar? Muito bem, Cláudio! Só mais uma patinha! O Cláudio nem reclama de cortar a unha! Ele é muito bonzinho! Né, Cláudio? A gente não vai contar pra ela como o Cláudio vê as coisas? Boa ideia, Júpiter! Doutora Jane, quer assistir um show? Um show? Um show? Eu adoro shows! Que show vamos assistir hoje? O show dos furões! Acabou, Cláudio! Parece divertido! E onde vai ser? Preparados? Então, vamos começar! Pum, 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 pum! Não, 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 não se atrapalhe! Só porque a gente não vê detalhe! Não, 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 tá tudo bem! A gente tem olfato também! Não, 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 não se comode, né? Parece confusa a nossa visão! É pra isso que nós temos uma posição! Para o furão, a noite é maior diversão! Quando chega a noite é uma beleza! A gente enxerga tudo com muita clareza! Tchoo 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 Tch Censurão é legal Censurão é incrível Censurão é demais É demais, é demais Legal é demais É incrível Que legal! E você, algodão? O que é esse brilho no seu olho? Será que você também enxerga bem no escuro? Ou será que enxerga bem de dia? Que nem a gente! Ai, ai, são tantas perguntas! Vem, algodão! Vem! Borboleta Luna Legal! Olha! Cuidado, Cláudio! Minha vez! Ai, Cláudio! Essa doeu, hein? Assim a gente vai espantar a borboletinha Daí não vai dar pra seguir ela A gente vai seguir uma borboleta? Legal! As borboletas são tão lindas Tão coloridas A asaldeira A asaldeira é grande Olha o que ela tá fazendo! Por que ela tá fazendo isso? Isso o quê? Assim, ó! Batendo as patinhas Ela fez de novo! O que será que quer dizer isso? Será que ela tá batucando? Não sei! Pode ser frio também, mas... Mas tá quente! Ela tá fazendo de novo! Que borboleta mais maluca! Será que é coceira? Mas o tempo todo... Que curioso! Por que será que a borboleta Tá batendo tanto as patinhas? Já sei! Ela tá sapateando! Será? Por que será que a borboletinha Fica fazendo isso? Afinal, o que é que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu quero saber Pra que que serve a lua Eu tenho tanta pergunta Por que que a buga pula Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Temos que investigar Essa borboleta Bem de perto E eu já sei como Júpiter Você vai tirar As fotos do experimento Eba! Acho que as borboletas Pousam nas coisas Pra sentir o cheiro Será? Pra descobrir Vamos precisar disso Lunar, Lunar Tô tirando muitas fotos Tá? Perfeito, Júpiter Só não vai perder Nossa borboletinha de vista Tá? Uhum Agora, vamos ver o que que a borboleta vai fazer Ué, onde ela tá, Júpiter? Júpiter, cadê? Voou Puxa Tudo bem A gente espera outra borboleta Uma borboleta As fotos, Júpiter Hum, ela gostou da maçã E da amora também Ué! Conclusão do experimento As borboletas não gostam de borracha Também tô confusa, Cláudio Vamos ver as fotos Na flor, ela bateu as patinhas Na massa também É mesmo, Cláudio A borboleta nem deu bola pra minha borracha Ah, e se a gente fizesse de conta que era borboleta? Aí, podemos descobrir tudo sobre borboletas Nossa, essa borboleta cansa Amoras Hum, essa amora tá gostosa E não é que tá mesmo? Hum, como vocês estão sentindo o gosto da amora se vocês nem estão comendo? Eu não sei, mas é pra sentir com os pés Quer dizer, com as patinhas Hã? Como assim? Olá! Essas amoras estão docinhas? Muito! Oi, borboleta, tudo bem? Oi, borboleta, tudo bem? Você vai fazer suco de amoras? Fazer suco? Ha, 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 ha Não! Amigas, venham até aqui Temos borboletas novas querendo conhecer a gente É pra já! Amigos novos? Oba! Essas são as borboletas Borbô e Lelê E eu sou a Tatá Borbô, Lelê e Tatá Legal! Eu sou o Cláucláudio Ela é a Luluna E ele é o Jujúpter Venham! Vamos voar com a gente! Borboleta, Tatá Por que vocês mexem as patinhas assim? É frio ou coceira? Nenhum, nem outro Mas nós vamos explicar De longe eu vejo a mora Mas o gosto pra vir demora Sinto o gosto pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Da margarita eu confesso O gosto não é o melhor Mas se a gente não pisa nela Não brota nenhuma flor Só de olhar pra maçã Fico com água na boca Se não piso experimento Quase fico louca A gente é borboleta Pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah A gente é borboleta Pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah É, é, é pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Ah, então é isso Vocês sentem o gosto com os pés Temos receptores em nossas patinhas e antenas E até aqui E são eles que nos fazem sentir os sabores Borboletas não podem usar sapatos Entenderam agora por que a gente mexe as patinhas? Porque vocês estão escovando os dentes Lavando as mãos Tomando banho Todas as respostas estão certas É uma forma da gente tirar o gosto E ficar limpinha pros próximos sabores Essa é a melhor experiência de todas Ei, o que vocês acham da gente voar por aí E provar um montão de frutas com os pés Eu quero Que legal sentir o gosto das coisas pelos pés Esse gosto de grama não tem graça A descoberta de hoje foi tão, tão, tão incrível A gente tem que contar isso pra mamãe É, ela adora borboleta Mãe, nós somos borboletas E ensaiamos uma música pra você Pode ligar o som, Cláudio De longe eu vejo a mora Mas o gosto pra vir demora Sinto o gosto pelo pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Só de olhar pra maçã Fico com água na boca Se não fiz experimento Quase fico louca A gente é borboleta E pra sentir o gosto usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É pelo pé Yeah, yeah, yeah Muito bom! Adorei! Mas agora tá na hora dessas borboletas tomarem banho Será que essa borboleta aqui tá sentindo o gosto de cósseguinha? Para, mãe, para! Será que só a gente sente cóssegas? E as joaninhas? Será que elefante sente cóssegas? E os sapos? São tantas perguntas! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto